Eu tenho respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Os prótulos pensaram que Paulo ia morrer ali, que a vida era venenosa. E aí Paulo não morreu. Quando Paulo não morre, ele fala, é seu Deus. Olha como é que as pessoas fazem de ser enganado, né? Glória a Deus. É seu Deus, aí não morreu. Paulo disse, eu não sou Deus, mas o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que salva. Esse é o Deus que salva. Eu estou aqui na ilha de Malta para pregar. Meus peças estão enganados. Meus balanços estão enganados, mas eu estou pregando. Fui picado para uma vítora, mas eu estou pregando. Só para nós não quero que eu pregue, mas eu estou pregando. O diabo está desesperado, mas eu estou anunciando, porque eu sou missionário da última hora. Ele entra na cidade, se o rapaz lá com o homem público, estava com dor de barriga, estava doente, Jesus, ele vai curar dor de barriga, cura. E sabe que tem gente que fala, sabe que ele não cura mais nenhuma dor de barriga, irmão? E o dor daquela, daquela, daquele lá, estava doente. Quando João vai por ele, Deus curou. Se Deus curou a dor de barriga, ele curou o câncer. Se ele curou o pente, ele cura também a AIDS. Se ele cura a AIDS, ele cura a regrada do pecado. Ele regenera, ele transforma, ele prepara o homem e leva para o céu de glória. Então, não importa o que o diabo diz a teu respeito, você é meu irmão e irmã, você que é jovem, você que é criança, você é o missionário, você que é testemunho de Jesus na terra.